E aí galera, boa tarde, dia de sol, bonito, vamos deixar um like no nosso videozinho aí hoje, tá bom? A gente tá fazendo esse vídeo aqui para um cliente nosso chamado Marcos, que tá com a dúvida aí sobre o capacete Pils Urban, que ele é escamoteável, ele quer saber se ele tem bavete. Marcos, tá aqui a bavete, tá aí, irmão? A gente vai subir esse vídeo no Instagram para você ver, tá bom? E é o capacete que você quer, tá? Tá aí. É o Pils Urban Classic, é o preto brilho, bavetinha e ele tem um diferencial dos outros escamoteáveis aí. Ele tem narigueira, cara. É uma coisa quase que rara entre capacetes aí escamoteáveis. O fecho é micrometro, a forração dele é toda removível, tá? A viseira interna, tá bom? E a bavetinha aqui, essa parte vermelha é onde tá o botão para você acionar a queixeira e levantar, tá bom? Assim ele tá com a queixeira levantada, tá bom? E assim ele abaixando. Quem quiser vir ver ele ao vivo, galera, a gente tá na Paulista 575, esquina com a Brigadeira, no segundo andar. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, tá bom? Abraço! E aí E aí E aí Obrigado.